Não é difícil verificar a prática abusiva na relação de consumo nos postos de combustíveis da capital Nossa produção procurou um posto aleatoriamente Veja só o que nós constatamos Essa diferenciação fere o Código de Defesa do Consumidor E ainda a portaria 118 de 94 do Ministério da Fazenda É o que explica o advogado Michel Saldanha O cartão de crédito, no momento em que se faz esse pagamento através do cartão de crédito Ele também é considerado um pagamento à vista E nada pode ser diferenciado se o pagamento for feito em espécie Então o Código de Defesa do Consumidor, ele trata dessa questão E estabelece essa como sendo uma prática abusiva E deve ser, sem dúvida nenhuma, combatida Deve ser denunciada, o consumidor não pode, se eventualmente se deparar com uma situação como essa Ele deve fazer toda a reclamação, procurar os órgãos de defesa do consumidor No sentido de proibir esse tipo de prática A maioria dos postos não disponibiliza cópia do CDC O Código de Defesa do Consumidor à clientela O que é uma exigência legal Direito que o próprio consumidor desconhece Não, não estou sabendo agora Você não sabia que tem direito a exigir que o posto lhe apresente aqui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor? Não, eu estou sabendo agora Você conhece os seus direitos como consumidor aqui no posto? Mais ou menos Você acha que o posto pode cobrar o preço à vista diferente do que ele cobra no cartão? Não O consumidor tem ainda o direito a testar a qualidade do combustível Ser informado previamente sobre as formas como poderá efetuar o pagamento Preços visíveis Além disso, os postos de combustíveis não podem cobrar preços diferenciados Em função da forma de pagamento Ou seja, não pode cobrar a mais quando o cliente vai pagar com cartão, por exemplo O consumidor que se sente lesado de alguma forma, como deve proceder? Basta comparecer aqui o PROCON, aqui na rua Álvaro Mendes De 7 horas às 2 horas, de segunda a sexta, todo dia Precisa trazer alguma documentação especial ou só o documento de identificação? Documento de identidade, comprovando endereço e a documentação referente ao caso Se não tiver, os próprios fiscais do PROCON podem ir lá e constatar a eventual irregularidade em logo